Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho falar sobre cartão de crédito. E o cartão que eu vou falar para vocês hoje é sobre esse cartão rosinha aqui da AMI. Também vou te falar um pouquinho sobre esse cartão aqui do Banco do Brasil. O vídeo é bem curtinho, gente. Então peço que vocês assistam o vídeo até o finalzinho. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês quantos dígitos tem a senha do cartão AMI. Muitas pessoas têm essa dúvida, acabam bloqueando o cartão porque não sabem quantos dígitos tem a senha do cartão AMI. Também nesse vídeo eu vou te falar qual é a vantagem de ter um limite compartilhado aí do cartão de crédito AMI e Ourocard. No canal já tem vídeo falando sobre esses cartões, né? Inclusive falando que eles são de limites compartilhados. Só que nesse vídeo eu vou te falar qual é a vantagem de ter esse limite compartilhado. Fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou ser bem objetiva e eu tenho certeza que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E se até o termínio desse vídeo ainda restar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder com muito carinho. E se você acabou de chegar e ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte do canal Fábio de Mel conosco. Deixa teu like também se gostar do vídeo. Ativa o sininho de notificações porque assim que eu postar vídeos novos você não vai perder nenhum vídeo do canal. Mas agora chega de enrolação e vamos lá direto ao ponto. Como eu já falo pra vocês que o vídeo ia ser bem curtinho e que ia ser bem objetiva, já vou logo falando pra vocês quantos dígitos tem a senha do cartão AMI. A senha do cartão AMI, diferente dos outros cartões que são de quatro dígitos, é de seis dígitos, gente. A senha do cartão AMI, ela tem seis números. E a senha também do cartão Ourocard do Banco do Brasil, ela também tem seis números. A senha do cartão Ourocard você é quem vai criar. Já a senha do cartão AMI, você vai receber ela por SMS. Se por aventura você não receber essa senha por SMS ou você não receber no momento que você vai nas lojas americanas, você tem que ir até uma agência do Banco do Brasil solicitar uma nova senha. E agora eu vou falar pra vocês qual que é a vantagem de ter um cartão com limite compartilhado aí. Pra vocês que ainda não sabem, todos os cartões do Banco do Brasil, eles são de limites compartilhados. Então, meus amores, o cartão da AMI ali, né, das lojas americanas, fez uma parceria ali com o Banco do Brasil. Então, o cartão da AMI faz parte do Banco do Brasil. O Ourocard, todo mundo já sabe também já conhece que também é do Banco do Brasil. E qual que é a vantagem de ter o limite compartilhado desses cartões de crédito? A primeira grande vantagem é que, se você já tem o cartão da AMI e você vai fazer o cartão Ourocard, o limite pode ser maior. Então, vai prevalecer aquele cartão que tem um limite maior. Digamos que você tenha mil reais de limite no cartão da AMI e você solicita o cartão Ourocard. O Ourocard vem com mil e duzentos reais. O que vai prevalecer é o limite de mil e duzentos reais para os dois cartões. E a outra vantagem principal é que você pode ter os dois cartões, porém, você pode escolher datas de vencimento diferentes para cada um deles. Digamos que você escolha a data de vencimento da tua fatura do cartão AMI por dia 1º, você pode escolher a do cartão Ourocard dia 15. Então, você pode comprar nos dois cartões, porém, com datas diferenciadas para fazer o pagamento. Isso facilita muito, né, gente? É um só limite, porém, é como se você tivesse um cartão dependente e outra data para pagar. Essa é a outra grande vantagem de ter um cartão compartilhado aí. Então, meus amores, agora que eu já falei tudo para vocês, só para recapitular, para não ficar dúvida, a senha do cartão AMI é de seis dígitos e a do Ourocard também é seis dígitos. Quando você faz o cartão Ourocard, você tem a opção de você escolher a tua senha. Já o cartão AMI, você não tem essa opção, então, infelizmente, a senha vai chegar para você por SMS. Ou então, na hora que você faz ali nas lojas americanas, a moça ali, a atendente que está fazendo o teu pré-cadrasta para fazer o cartão, ela vai te dar escrito ali a senha para você entrar no aplicativo da AMI e a senha do teu cartão AMI também. Se você não recebeu, na hora que fez o cartão AMI, ou se você não recebeu por SMS, a tua senha, infelizmente, vai ter que ir até um banco do Brasil para poder solicitar uma nova senha para desbloquear o teu cartão. Então, meus amores, agora que eu já contei tudo para vocês, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei que ia ser bem objetiva. Se ainda restou dúvida, vai aí nos comentários e deixa a tua dúvida que eu vou te responder com muito carinho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não esquece de dar o like se ainda não deu e de se inscrever se ainda não é inscrito. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!